Fala rapaziada, ligado no DestinoChina.com Mais um vídeo aí falando sobre a Feira de Cantão Tô montando essa série aí e o vídeo de hoje vai sobre Quantas entradas eu preciso no meu visto pra China Segue aí depois do VT Se vocês vierem pra Feira de Cantão e vocês só vão ficar na China Não saírem pra Hong Kong ou pra Macau Um visto de uma entrada é suficiente Mas se vocês tiverem a ideia de chegarem em Guangzhou E ir até Hong Kong ou Macau pra estar passeando no final de semana E depois voltando pra Guangzhou Então provavelmente vocês vão precisar de um visto de duas entradas O porquê? Porque Hong Kong é considerado um outro país Macau é um outro país E também se vocês forem pra Taiwan Seria um outro país Então vocês precisam de uma entrada Se vocês ficarem somente na China Só na cidade de Guangzhou Por exemplo, saiu de São Paulo Veio pra Guangzhou Ficou em Guangzhou De Guangzhou Voltou pra São Paulo Beleza Uma entrada é suficiente Vocês não precisam de duas entradas Mas no caso vocês vieram pra Guangzhou Fizeram a Feira Acabou a Feira Foram pra Hong Kong Fazer umas compras Voltaram pra Cantão Pra Guangzhou Basicamente vocês teriam que ter mais uma entrada Pra entrar na China Então aí tá o problema Se vocês solicitarem Tiverem essa ideia De fazer essa viagem Ir até Hong Kong Voltar e tudo mais Visto de múltiplas entradas Ou de duas entradas É a melhor opção A partir do ano passado O Michel Temer Ele veio aqui pra China Ele acabou assinando um acordo Com o presidente da China Que brasileiros agora Conseguem visto de 5 anos E com múltiplas entradas Então se vocês conseguirem aplicar Pelo visto de 5 anos Em múltiplas entradas É a melhor opção Porque quando você tem esse visto Em mãos Você pode vir durante 5 anos Pra China E pode entrar Quantas vezes você quiser Mas tem um limite De estadia dentro da China Você pode ficar por 3 meses Então Se vocês conseguirem esse visto É a melhor opção De vistos agora E um outro fato Bem interessante Não sei se vocês querem Visitar Taiwan ou não Mas brasileiros precisam De visto pra Taiwan Então se a ideia de vocês Erem até Taiwan Provavelmente vocês Lá no Brasil Tem que aplicar por esse visto Porque na China Não existe embaixada de Taiwan Basicamente Então Apliquem pro visto de Taiwan Apliquem pro visto da China Que são dois lugares distintos E depois Venham pra cá Mas eu acho que O mais importante É saber qual que é O objetivo de vocês Se vocês vão ficar Em uma estadia De uma entrada Ou de múltiplas entradas Ou seja Vão vir várias vezes pra China Então é bem importante Prestar atenção nesse Nesse quesito Porque se vocês chegarem aqui E acontecer De ter somente Uma entrada no passaporte Se vocês forem até Hong Kong Ou Macau Ou Taiwan Querer voltar pra China Pra pegar a mala Ou pra pegar um voo O que seja É capaz de vocês Não conseguirem entrar no país Então antes de solicitar Qualquer visto pra China Sempre peçam Visto de múltiplas entradas Se o objetivo for esse Mas de qualquer forma Se for possível Já aplica direto Múltiplas entradas Ou por quê? Porque Nunca ninguém sabe Ah, chegou na sexta-feira Ah, vamos dar uma volta Vamos pra onde? Ah, vamos pra Hong Kong Você tem a opção Pelo menos de ir pra Hong Kong E Sei lá Passar o final de semana lá E depois voltar pra China E pegar seu voo no domingo Que seja Então a minha opinião Minha Minha sugestão é Aplique pro visto De múltiplas entradas E venha pra China E aproveite Beleza? Espero que tenham gostado Do vídeo aí Tentando explicar um pouco Sobre os vistos De múltiplas entradas Ou de uma entrada Se gostaram Dê um like aí Assine o canal Que eu vou agradecer muito E até o próximo vídeo Muito obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau